Olá, eu sou a psicóloga e coach de inteligência emocional Lilian Félix. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dos comportamentos inapropriados das crianças que muitas vezes estão relacionados às suas demandas emocionais. E olha, não estou me referindo somente a crianças não, crianças, adolescentes e por vezes até adultos. Muitas das vezes escutamos as pessoas dizerem assim Ah, está fazendo isso só para chamar a atenção, deixa para lá, não dá atenção porque senão vai reforçar esse comportamento e vai continuar fazendo. Será que é isso mesmo? A gente simplesmente deve deixar para lá ou reprimir esse comportamento? O que nós temos observado aqui no canal quando postamos vídeos sobre depressão, sobre ansiedade, assuntos de demandas emocionais infantis, as nossas crianças têm reclamado, têm dito muito que não são notadas seus questionamentos, suas demandas, seus problemas, as suas vivências emocionais muitas vezes não são percebidas, não são notadas pelos adultos com as quais elas convivem. E às vezes são até menosprezadas, diminuídas, tratadas com desdém. Muitas crianças referem-se aos pais como repressores no sentido dessas demandas que não sabem acolher as demandas dos filhos. Esses filhos às vezes apresentam algum comportamento como birra, às vezes até mesmo algum tique nervoso. Você sabe o que é tique? Eu estou me referindo àqueles comportamentos involuntários, àqueles gestos, às vezes uma gagueira, às vezes um movimento mesmo com os braços ou com as pernas, piscar os olhos, que a criança normalmente desenvolve, esses tiques são desenvolvidos normalmente a partir da infância e isso muitas vezes está ligado a demandas emocionais. Muitas crianças que desenvolvem tique, às vezes esses tiques estão relacionados a algum transtorno, como transtorno obsessivo compulsivo, o toque. Outras vezes pode ser mesmo uma ansiedade, uma fobia social, algum quadro aí de trauma, alguma coisa que essa criança esteja passando que faz com que ela desenvolva esse sintoma. O que eu quero que você entenda é que tudo no comportamento da criança que se refere, às vezes uma birra, às vezes um choro que está além do normal que ela faz, às vezes uma insônia, às vezes um fato de comer demais ou comer de menos. Muitas vezes está relacionado às demandas emocionais. E aí os pais, cuidadores, as pessoas que convivem mais com essa criança, muitas vezes ignoram isso, às vezes até por falta de conhecimento, por algum preconceito, conhecimentos adquiridos de maneira errada, faz com que esses pais ignorem, relevem, deixem para lá, acreditando que isso é algo passageiro. Mas isso muitas vezes não acontece. O quadro às vezes pode se agravar e a situação pode acabar piorando. O que no começo poderia ser simplesmente um isolamento por uma tristeza, alguma coisa que essa criança passou, alguma vivência que não foi bem compreendida pela criança, que poderia ser tratada ali, isso pode se tornar algo grande, um trauma realmente, e marcar a vida dessa criança para sempre e gerar algum transtorno futuro. Não relevem aquilo que a sua criança está demonstrando, os comportamentos, busque por ajuda, busque por conhecimento, é importante que a gente entenda que a criança muitas vezes ela não sabe manifestar aquilo que ela está sentindo. Esses comportamentos de birra, às vezes até o próprio tique nervoso, surge como uma forma do corpo manifestar aquilo que ele não está conseguindo falar, expressar em palavras. Aquilo que é a dor que ele está sentindo, o vazio, a angústia, a inadaptação que ele está tendo, algum ambiente, alguma mudança que teve ali, a chegada de algum irmão. E aí eu quero que vocês reflitam também em cima de uma frase que eu escuto muito nos consultórios e às vezes até nos comentários dos nossos vídeos aqui no YouTube, que muitas crianças trazem, que os pais dizem que eles estão fazendo isso para chamar a atenção. E aí eu quero que você, pai, reflita, e não só em relação ao seu filho, mas em relação à sua mãe, em relação à sua esposa, em relação às pessoas com quem você convive. Você acha que alguém faz algo para chamar a sua atenção à toa? A gente deveria se perguntar, se o outro está precisando fazer algo para conseguir a minha atenção, será que está tudo correto nessa relação? Será que essa relação está se estabelecendo de uma maneira saudável? Será que não precisaria haver alguma mudança na forma da gente se relacionar para que o outro não precise mais desse comportamento para chamar a minha atenção? Então, fica aí a dica para que vocês reflitam e entendam que isso não é somente um comportamento inapropriado da criança para chamar a sua atenção à toa. Se é para chamar a atenção, tem alguma coisa por trás aí que precisa ser modificado. Agora, será que é só para chamar a atenção também? Será que não tem por trás aí um outro tipo de sofrimento, um transtorno, algum desequilíbrio neuroquímico, alguma coisa por trás? Muitas crianças têm esses comportamentos inadequados porque têm TDAH. E aí? Se a gente não faz o diagnóstico, se a gente não trata da maneira adequada, a criança vai permanecer no sofrimento. E tudo aquilo que você disse lá atrás para a criança, que você maltratou, que você colocou de castigo no quarto por causa desse comportamento, que você deixou de fazer alguma coisa por ela, que você bateu, que você reprimiu, tudo isso vai ficar ali na memória dessa criança. Não estou te falando isso para trazer nenhum tipo de culpa, mas para te levar a refletir sobre a sua responsabilidade nesse desenvolvimento. Nós pais somos responsáveis por aqueles que colocamos no mundo. Então precisamos ser responsáveis com aquilo que estamos desenvolvendo nessa criança, com aquilo que estamos permitindo a essa criança desenvolver habilidades, capacidades, e com aquilo que não estamos permitindo também. E muitas vezes a nossa correria, a nossa preocupação em dar o melhor para eles, a nossa boa intenção, às vezes nos atrapalha, impede que façamos o melhor por eles. Por que não os ouvimos? Nós estamos atentos às suas reais necessidades. Nós estamos querendo dar aquilo que nós julgamos necessário às nossas crianças. Então, esse vídeo aqui é para servir de alerta para você pai, para você marido, para você esposa, para que nas suas relações você pare de usar o senso comum, de ficar falando, ah, o outro está fazendo isso só para chamar a minha atenção. Eu vou deixar para lá, vou relevar, não vou nem ligar e isso vai passar. Não é bem assim que a coisa acontece. Então, se o outro está querendo me chamar a atenção, vamos lá, vamos escutar porque ele está precisando de atenção, o que está acontecendo, o que ele está passando, e de repente vamos ajudar, né? Tenho aí um caso de um paciente com tique nervoso que os pais não entendem e ficam falando com ele que é só para chamar a atenção, que ele faz isso, reprimem, colocam de castigo. Mas, para quem entende do tique, quanto mais a criança se sente reprimida, se sente envergonhada, ela tenta afastar aquele comportamento, mais o comportamento vai vir à tona, porque é uma defesa do organismo diante da situação de estresse, de ansiedade extrema e, às vezes, é até mesmo uma síndrome que essa criança pode ter, que ela não tem controle desse comportamento. Então, não adianta reprimir, não adianta colocar de castigo, precisa sim de tratamento, de acompanhamento. Essa criança, bem como uma criança que tenha, por exemplo, TDAH, precisa de um acompanhamento profissional, especializado, de terapia cognitivo-comportamental para que ele aprenda outras formas de lidar com a ansiedade, aprenda a substituir esse comportamento, procure ajuda, não estenda mais esse sofrimento do seu filho, do seu companheiro, da pessoa que está ao seu lado, não permita que essa pessoa sofra mais com esses sintomas. Se os sintomas apareceram, existe alguma coisa por trás. Vamos investigar. Fica aí a dica, curta e compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Fico feliz por vocês estarem nos acompanhando. Estamos aproximando de 30 mil inscritos, muito satisfeitos com os comentários, com todos aqueles que estamos conseguindo alcançar e ajudar. Um abraço! Fico feliz por vocês!